Quando eu pego o micro, pego o meu micro, aqui na igreja, tudo o que eu vou dizer é para a vossa salvação. Não duvida disso. Não duvida disso. Não duvida disso. Não duvida disso. Como é que nós devemos andar sempre fora dele? Essa é a nossa pergunta. Por isso aqui, a carta do Santiago, ele nos diz que vão ter a paciência para conseguir aquilo que estamos a procurar. Não devemos ver a hora, questionar isso que estamos a fazer, mas até quando? Até quando com Deus? Não. Por isso, papai e mamães. Não vou muito longe. E a seguir embaixo, o exemplo concreto de ser paciente é esse. Todo papai ou mamãe que sabe capinar e lavrar, ele quando está cultivando no lugar onde tem capinho, ele tem a certeza que assim que estou a lavrar aqui, basta meter mandioca ou gingoba ou milho, vou ter no fim da chuva. É por isso que a chuva vem. Se a chuva vem, não está igual a Deus, não está igual a Deus, somos quem final. Por isso, papai e mamães, eu só vou tirar um pequeno exemplo, que os mais velhos falam. Nós sabemos que quem toma banho na água fica limpo, mas se cortar um pau que cai na água fica sujo, não fica limpo, o culpado é de quem? Então, eu vou ser longo, termino assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Dê-la-mata-santo. Kolem isabila koko Kangu anzambi wetisolua Munalu weki karikangu Kuilu hili Waesambu isufumu Twa kembe la yetose Kangu anzambi wetisolua Munalu weki karikangu Kuilu hili Munalu weki karikangau A CIDADE NO BRASIL 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 Temos sempre que trabalhar, não esquece de trabalhar. Trabalho é! Trabalho! Vem à terra! Fora! Fetisseiro! Fora! Mentiroso! Fora! Adulterra! Fora! O foguero! Fora! Noqueza! Fora! Juença! Fora! Hoje é hoje! Ah papa! Papa Simón que máu oye! Oye! Papa Simón que máu oye! Oye! Papa Simón que máu oye! 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 Papa Simón que manfa de espíritura! Papa Koloute! Oye! Papa Fou a mata! Oye! Papa Fou a longo! Oye! Oye! E Esperança Nous Ajuda! O mundo estamos à bolsa da guerra. É bem, é bem? É bem! É bem, é bem? É bem! Vem lá, bê, caca. É bem, é bem, é bem? É bem, é bem, é bem. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje tudo é breve. Amém. A paciência é amor. A paciência é o Deus. Vamos ver na história. Hoje, naquilo que nós aprendemos, vamos ver que nosso Senhor Jesus Cristo aceitou humilhações, muitas humilhações. Ela aceitou até humilhação suprema. Porque nós, como humanos, a humilhação suprema é ficar nus perante a gente. Lhe deixaram nus, totalmente. Lhe crucificaram nus. Já expliquei isso em Luanda. Muita gente não sabe. Era a punição que estavam a reservar nos criminosos mais perigosos. Para lhes humilhar, para dar exemplo na sociedade que ninguém retoma mais isso. É por isso, vão te levar, tipo, numa processão. Vão, vão andar em toda a cidade com o próprio cruz com o qual vão. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Não era punição só reservado a nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente não sabe. A todos os malfeitores. Você próprio, com o seu cruz, anda em toda a rua nu. Para te humilhar. Para que a juventude que estão a ver não cometa esse crime. Vão andar em todas as ruas. Até no lugar onde vão te crucificar. Vão te deixar lá todo dia. Até a sua agonia vai acabar e você vai morrer. Historicamente é isso. É isso também que justifica que o mesmo dia que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha os criminosos no lado dele que crucificaram o mesmo dia. E isso toma um outro sentido no plano espiritual. Porque crucificaram um inocente. Sobre o pedido dos servos de Deus. É uma história triste. O Papa falou, já falou muitas vezes. Até as autoridades do Estado, do governo, tentaram salvar Jesus. Mas não conseguiram. Porque os servos de Deus insistiram para que ele seja crucificado. É sentido também do hino que eu pedi no coro central. Domingo. Domingo. E isso a comanduade e mife. Quero dizer. Ele aceitou essa humilhação. Para nos salvar. Essa humilhação reservada nos malfeitores, nos criminosos. A humilhação suprema. E quando vão te levar lá, não vão te matar logo. Você vai morrer da sua própria agonia, nos sofrimentos. Tudo é terrível. Cada um pode imaginar isso. Os grandes pregos. Que entram nas suas mãos. Traversa madeira. Nos pés. É um sofrimento terrível. Você está a agonizar. Mas fica lá no cruz. Todo dia. Que toda cidade vai passar lá para te ver. Cuspir. Para mostrar que isso. Na nossa sociedade não aceitamos. Era isso. Era isso. Historicamente. A punição. Que foi reservado. A Deus. Pelos homens. Que o pequeno pano. Que nós andam a ver nos livros. De história. Tudo isso. É porque. Pudicidade. Não podemos mostrar nosso Deus em si. Está a ver. Mesmo nós que não vivemos nesse período. Somos chocados por essa imagem. Não conseguimos fazer uma real representação disso. É vergonha. Meus pais. Minhas mães. Quando eu falo disso. Fico com muita emoção. Porque não podemos se representar aquilo que ele sofre com humilhação. É o preço que ele pagou. Para nos libertar dos pecados. É por isso. Alguns. Servos de Deus. Pregador. Dizem sempre. Cada vez que nós cometemos. Remetemos nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É a punição. Também que foi reservado no Papam Fumalongo. Papam Fumalongo. Como é nosso Deus. Nosso guia. Lui reservarão a mesma punição. Papam Fumalongo. Vivo. Não pode ir no sítio. Ninguém lhe respeitava. Lhe colocou no lugar de diabo satanás. Os jornais. Aqui em chá se inscreveram. Dianguena lhe gran satan. Dianguena lhe gran satan. Dianguena feiticeiro. Dianguena gatunos. Gatuno. Lude kikilu. Beto toa sanzu kila kukinti sasa. Babin e benafule kiki. Bazem mamu mana. No todo sítio do Papam Fumalongo estava a passar. Moíbe. Moíbe. O papá várias vezes na igreja se lamenta. Qual é as coisas que eu ando a roubar? Eu não ando nas casas deles. Eu não ando praticamente na casa de ninguém. Onde eu ando a roubar? Para ilustrar isso. Vou dar um exemplo. Uma mamãe com seu bebê na mão. Não é bebê. Já tinha, penso, três anos. O Papam Fumalongo estava fazendo isso da mesma maneira que eu faço aqui. Estava sentado. A mamãe veio para dar dinheiro. Mas veio para, com sua criança. Quando chega à frente do papá, está a dar dinheiro. O criança, a criança desculpa. Olha o Papam Fumalongo na cara. De anguê na moíbe. Lúdico aquilo. É que enchança. Amaiu visu. Desapada do filho. Papá, mamãe, imagina o Bate. Ele é criança. Como ele vai saber esse tipo das coisas? Se não são os adultos que... Estou a falar da paciência, da humilhação. No todo sítio, o Papá passa. Se acontece uma coisa de mal. Mas por que ele passou aqui? Por que Dianenda passou aqui e por isso aconteceu isso? Muitas humilhações. Um dia, o Papá vai em Brasaville. Nós passamos para ir em Brasaville. Tem que atravessar o beach em Góbila. Passou lá. Foi em Brasaville. Eu penso, uma semana depois, um barco fundou lá. Meus pais, minhas mães, não podem imaginar, sobretudo a juventude que está aqui. O dia que aconteceu o acidente dos corristas, do jeito que me cala. É uma história que o Papá posso dizer, destinou para me ver. Porque eu fico com ele. Ele me mandou lá ir ver para lhe fazer relatório daquilo que se passou lá. Foi essa noite, duas vezes. Não dormi. Toda noite. O Papá me mandou, venho, dei relatório. Lá estavam precisando de dinheiro. Me dei dinheiro, voltou lá. Quando tu vão fazer sair os corpos dos ex-indetados, aquelas insultam, meus pais e minhas mães, na minha presença. Está vendo? Tudo isso é para nós. hoje que eu seja tratado de Sátana, de Lúcifer, do Diávolo, é uma honra. É verdade. É isso que está a me indicar, que Paulo está a andar, mesmo com toda a nossa fraqueza humana, pecado, estou a tentar andar, a caminhar nos passos dos meus pais. É isso que está a dar raiva no Diávolo Satanás. Quero dizer, a humilhação vai junto com os verdadeiros servos de Deus. tem história nesse país. A Angola me recebeu muito bem quando eu cheguei. Começou a fazer meu trabalho. É meu pai que me mandou aqui. tenha muitas boas relações com o governo angolano, muitas boas. A prova é em 98, eu cheguei em 97, em 98, já organizei uma viagem para levar os angolanos em Camba, pela primeira vez, que é um número ou assim importante a sair daqui para ir em Camba, porque o Papa Fumambanda próprio comentou disso. Fomos mais de 600 pessoas. O governo angolano me deu aviões para levar isso. Aviões fizeram três, seis rotações. Seis. Porque no avião se chama-se de rotação, quando vem a deixar volta é uma rotação. Avião descolou seis vezes. Descola em Luanda vai deixar em Kinshasa. Volta descola em Luanda vai deixar em Kinshasa. Descola em Kinshasa. Seis vezes para ir deixar os filhos do Papa Simão Kimbao. esse avião ou pedir também na imprensa a nós e todos os arquivistas para era um ilha. Imaginou essa ilha grande era ilha de transporte dos passageiros. Ilha estava levando 200 e tal pessoas. que o governo deno Papa que estava a falar. As relações eram muito boas. Em 2000 decidimos ir festejar a festa de 8 de julho em em Kamba aproveitando e também assistindo o casamento de meu irmão Papá Solo estava casado também. como como não podíamos passar para aqui tinha guerra e ainda tinha muitos ataques nesse caminho. então foi ver os governantes deram um barco que chamou Mandume que levou uma multidão embarcou também nossos carros grandes todos o carro próprio do papá nos levou até Cabinda em ano 2000 no mês de julho saímos de Cabinda nos carros passamos Moanda Boma Temcamba reconhecemos o acidente grave nessa viagem que aí não sei se não tinha mão de Deus quantas pessoas iam sair lá vivo muita careca própria muita careca estava nesse carro na escola no ano 2000 tinha lá tambor de gasolina tinha lá comida que estava levado para o papá em Camba tinha muitas coisas pesadas o carro capotou era terrível antes de chegar em Banzangungo mas Deus ajudando não tinha nenhum morte nenhum morreu mesmo os feridos queriam continuar a viagem muito até continuar para o tem Camba quero dizer governo angolano me recebeu muito bem mas que foram dizer no governo angolano que eu sou malfeador criminoso são servos de Deus os que me vão isto e todos sabem qual é humilhação eu vivi na minha saída nesse país sair como um criminoso perante uma multidão me deram os nomes me trataram de muitas coisas é por isso estou a tocar nesse ponto que nosso pai papo pastor tocou aqui mas eu criminoso depois de quantos anos que a gente vai descobrir que pelo contrário é por isso eu respeito esse país é por isso eu respeito os dirigentes desse país porque eles próprios que tomaram iniciativa para me regressar vi o meu trabalho vi tudo que eu fiz fiz deram conta que cometeram um erro são os quimbanguistas que são pastores representantes que fizeram cartas escrevendo no governo para dizer aqui eu sou não é governo nunca tinha poema com governo a ver essa nossa vida vai sempre junto com isso papão fumou um soro várias vezes no tratamento que ele estava sofrendo aprova até na sua morte o seu corpo o resto morto foram pedrejados aqui em cháu a gente gritaram festejaram que Diangena morreu o sofrimento de nosso país acabou porque ele que estava bloquear a felicidade de nosso país tá vendo hoje todo mundo jura que nome dele do trabalho que ele fez que seja na igreja que seja fora ninguém vai pregar aqui sem tocar o nome do pão fumou longo fazer referência no trabalho que ele fez nas nossas almas para mudar nossa vida espiritual nos sementes que ele semeou nos nossos corações nas nossas almas é isso que está nos levar até hoje eu vivi uma cena estranha que me inspira muito na minha vida eu também aconselho aconselho papão fumou longo queria mesmo que eu vive muitas coisas é isso que me fortificou espiritualmente para eu também na minha vez transmitir a você estávamos lá no centro da queia centro do acolhimento aqui chassa papão fumou longo estava é como é de nosso habito aonde vamos ir a gente tivesse olhar eu tenho tal problema eu tenho tal problema ele estava a tratar a gente como eles próprios estavam a dizer estou a ajudar quem está doente venha quem tem problema venha colocar no papel papão estava a rezar estava a passar estava a rezar estava a passar venha lá um papão com um jornal papel na mão vem essas olharem perante papão chorar papão a gente não pode continuar a te tratar assim não estamos a suportar mais de tudo papão está ali olhando mas qual é o problema não papão a gente não pode continuar a te tratar assim a te humilhar assim papão lhe pergunta mas meu filho qual é o problema ele pegou o jornal deno papão na minha presença papão pegou o jornal papão fumalão vai ver grande título no jornal de angenda le grand satan papão fumalão parou começou a ler moukado moukado cara dele mudo começou a falar nesse filho o meu filho você meu filho aonde está tratar o teu pai assim eu não estava lá eu não vi o jornal eu não comprei o jornal você ouvi que você lutou lá para tudo que está escrito nesse jornal que você lutou lá para defender o teu pai e a ficar feliz que tenho filho você me leva isso para ler esquecer um lugar quando o papá acabou de ler devolver jornal no homem o papá começou a falar mas falando a tratar as pessoas um dia vamos saber não tem outro caminho esse é o caminho mas falando assim bem nervoso a tratar a gente um dia vamos ver vamos saber quem sou eu quem anda fazendo a gente para me tratar assim estava a continuar a tratar a gente depois parou está a dizer aquilo que eu começava a dizer eu notava está me levar esse jornal aonde estão me insultar aonde estão me tratar assim estão me humilhar você meu filho me leva isso sabe a causa daquilo que você fez toda a gente que eu tratou aqui ninguém vai receber lhe lhe trate para nada porque me perturbou espiritualmente e nós todos caímos no chão começamos a chorar a pedir perdão é para dizer que nossa vida não é nada fácil o Papa Santo também no seu pequeno comentário disse isso diáfalo satanás não dorme porque diáfalo satanás o trabalho que ele faz é também na vantagem de Deus diáfalo satanás é uma criatura criatura porque olha a euforia 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 que nós todos temos estamos a festejar porque conseguimos uma coisa quer dizer Deus agir em nós ele é invejoso domingo passado em Luanda eu contei a história do jovem eu penso que nós todos entendemos eu disse sempre deixa ao diabo satanás fazer o trabalho dele Deus serve dele para nos manter alerta é ele que anda no queixar ele queixoso invejoso ele que foi pedir permissão para tentar job submeter na prova o job Deus lhe dê permissão sataná vá faz no job aquilo que você quer mas a única coisa não toca na sua alma está vendo então qual é a força que diabo satanás tem na minha oração em que como eu disse sempre diabo satanás é criatura de suas mãos nem a inteligência dele nem a sua força pode ultrapassar a inteligência e a força do criador está vendo é por isso nossos filhos nossas filhas nossos pais e nossas mães vamos manter alerta nós fizemos escolha o papapastor repregou muito rápido mas no fim ele falou de uma palavra enigmática quando o pão está sujo eu penso que é isso que é pão se foi detado na água é que a sujeira não sai aqui a culpa eu penso que cada um pode interpretar de maneira dele foi muito profundo tá vendo pregou pouco mas a sua pregação provocou tudo aquilo que papá está a falar para vós alimentar que vai servir muito na vossa vida quer dizer que o papá que estava a falar aqui eu conheço muito bem a manobra do diabo satanás é por isso que eu disse sempre aonde eu estou ele não vai conseguir podemos sofrer podemos viver todo tipo das coisas mas em termos da proteção dos filhos do papá simão que mal o mesmo peto que bateu o papão fuma longo é o vivo não sei é uma preparação é uma determinação não sou violento não sou violento quem me conhece bem sabe que o papá Paulo não é violento não soporta ver alguém sofrer não responde nas provocações não não sei se vão me ouvir e já insultar alguém ou atacar alguém eu tenho pena deles porque ainda não crescerão espiritualmente quando alguém tem um certo comportamento porque ainda não cresceu espiritualmente não sei se ontem ou antes de ontem papá pedia que devemos rezar para nossos irmãos do três igual a um era ontem ou antes de ontem ontem eu peço a rezar para eles são vítimas também então a ver quando Deus te mostra caminho é que você próprio desvia desse caminho todas as consequências que você vai encontrar nesse caminho é você próprio que é responsável são eles que estão a mudar tá vendo eu com meus irmãos somos unidos mesmo se carnalmente somos assim divididos mas espiritualmente somos unidos ninguém divide o corpo do papá sim aqui em barro papá santo é inteligente papá guanquenda é inteligente papá barroso é inteligente papá luca todos nossos responsáveis mamá de lá escolheram nós todos ficamos perante um escolhe peço perdão isso me inspira muito aquilo que está acontecendo na igreja já vudei história várias vezes portanto uma história simples de uma mamá grande nós todos conhecemos o mamá gestir nossa filha na ponta negra mamá amigo santa que nós lhe chamamos é família do papá nosso filho papá lei que nos deixou a mãe dela quando a resolução começou ele era eu penso mamã longa ou mamã selo ele continuou a ir lá na igreja no trejo guala mas os ataques eram tais que você que tem seus filhos lá e suas filhas a seguir lá ele começasse sentir mal ficou em casa então os responsáveis da igreja começaram a lhe seguir em casa mas de volta na igreja todos que não gostaram gostaram dos resoluções todos foram se encontrar na minha casa na ponta negra na lacota se sentiram perdidos era como que enchaça se encontrar na casa do papão fumalou no mocoto lá na ponta negra fugiram todos na minha casa sem saber o que fazer se organizaram começaram a rezar então essa mamã ficou em casa ficou em casa ele começou a refletir mas essa história é minha alma é minha alma aonde vai ir a minha alma ela começou a refletir muito aqui são responsáveis da igreja quem estão a zombar a insultar a humilhar os filhos do papá aqui são os filhos do papá que expulsaram da igreja que se encontraram lá vou ir aonde que man isso é é muito importante aquilo que vou dizer ela ficou a refletir a rezar a refletir um dia decidi não olha aquilo que ele disse os papás e os três foram nós todos estávamos em camba a sucessão foram nos filhos dele nós todos aceitamos quero dizer os papás não deixaram os filhos mas estou a ver em relação daquilo que os bambutas estão a dizer me parece também que tem razão porque os filhos do papá também não podem estragar a igreja porque talvez nosso julgamento não vá muito longe era uma mamã que não estudou mas ele caiu nessa conclusão ela disse se eu segue os bambutas os responsáveis da igreja embora que a maneira que eles estão a apresentar as coisas tem razão mas quando vou morrer vou chegar lá na porta encontrar os papais vou dizer papai seguiu os bambutas porque eu penso que tinham razão de afastar os filhos porque estão fazendo confusão na igreja todas essas coisas os papais vão me perguntar nós deixamos quem o trabalho que nós estamos a fazer nós os papais o estávamos a fazer lá no mundo era do quem vou dizer o que meus pais minhas mães essa mamã me mexeu talvez não sei explicar bem o sentimento dele que tinha nesse momento eu disse não vou seguir os filhos do papá se ele me leva na perdição vou dizer nos pais dele que você não deixar os filhos nós lhe seguimos olhar meus pais minhas mães quando chegou na laconte a sua primeira pregação ele pregou isso eu estava em luanda porque não podia sair nesse momento me mandaram caceta para seguir isso lagrime chore porque essa pregação dessa mamã me mete perante as minhas responsabilidades a confiança porque vocês sabem quem sou eu me seguiram porque sou sangue do papá sim o quimbão eu vou levar na perdição só a pregação dessa mamã bate na minha cabeça todos todos o dia muito obrigado papá pastor para me despertar isso na cabeça não se preocupa das humilhações das insultas um dos meus sobrinhos que está na França é o filho de mamã Cristina de Anguena sobrinho desculpa para que a gente entenda meu filho me mandou uma mensagem simples um dia simples ele me disse papá eu penso que nós na toda nossa família devemos seguir o teu exemplo lude que lude guarde essa mensagem até hoje eu disse você é a pessoa mais humilhada da família todos os dias quando entram na rede social vão encontrar a gente que estão a te insultar que estão a escrever as coisas feias sobre ti nunca te ouvi responder portanto é você que está a trabalhar mais na toda família eu penso que nós devemos seguir o teu exemplo lude que aquilo está a ver no meu caminho dos espinhos consegue encontrar talvez um pequeno espaço onde não tem espinho essas pequenas palavras vou beber um bocado de leite ou de água é verdade continua a confiar em nós não somos os santos não somos não somos mas quando eu pego o meu micro aqui na igreja tudo que vou dizer é para a salvação não duvida disso em nome do pai do filho do Espírito Santo amém obrigado mas onde que eu estou sentindo já sentindo ainda nós todos estamos ouvindo não é a ideia do papá quando entrou não era a mensagem que podia ser hoje mas mas vocês próprios podem distinguir aí onde que estou bem chocado não então não podemos continuar assim é o fuga mene papo vava papado no colô que que a اظ headquarters agora vamos aqui Eu não me devo ligar com você, meu pai. Eu não me devo ligar. Eu não me devo ligar com você, meu pai. Eu não estou ligando com você, meu pai. Eu não sei onde há o pai. É o meu amigo. É o nome do pai, do filho e do Espírito Santo. O papá, com quem ainda sentiu, é verdade. É verdade, porque é do facto que mambo manzambi buna menina. Um incidente, uma coisa pode ser também benéfico para nós. Todas as palavras que o papá falou aqui, Lu, de que aquilo vai vos ajudar na vossa vida espiritual, no vosso futuro espiritual. Tem muitas coisas que vão começar a fazer atenção. Ah, isso não pode, isso não posso, isso é bom. Quer dizer, tudo o que o papá falou aqui é mesmo no bom sentido de alimentar espiritualmente os seus filhos. Você me conhece. Se eu sofrer disso, eu ia dizer, ah, não, isso me doeu. Juro, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, aproveitamento que eu fiz dessa mensagem, dessa pregação, é para dar força aos nossos filhos. Que as humilhações não podem nos... Mas ele é pai, é normal. É normal. É normal. Talvez, porque falou do jornal, que é o filho que dê no papá, talvez, como o papá pastor disse, ele me leva tipo Lúcifer. E por isso eu disse, é honra. Talvez, o papá, qualquer, não está fazendo a visão nisso. Não. Os papás tinham muitas qualidades, meus três papás. Então, são essas qualidades que ele distribui a cada um de nós. É uma das coisas que eu herdei dos meus pais, é humilhação. Eu passo muitas humilhações, a herança é a monuína, mas eu estou muito próximo de vocês. É difícil que eu deixe brincar com o meu filho ou a minha filha, e de naivouvi lá na coquinha, não tem nada mesmo, era uma pregação, uma mensagem do papá. Eu gosto muito quando nós ficamos assim sentidos, quando o papá fala uma coisa, é isso também que toma lugar no nosso coração, tá bem? Muito obrigado. Eu quero tirar as lágrimas do meu pai, papá Quankenda. Ontem recebeu uma mensagem da minha filha que estava aqui, passou um mês, eu penso aqui, mamãe Dominga, me mandou uma mensagem para me agradecer. disse, papá, muito obrigado, porque você me permitiu de ficar em Banza Congo, nesse sítio, durante um mês. eu penso, papá, a experiência espiritual que eu acabei de viver lá nunca na minha vida. aprendi muitas coisas na igreja e a minha visão espiritual mudou, tá vendo? quer dizer, eu sou sítio, tá vendo? Eu sou sítio, a maneira que o papá está a falar aqui cada dia de manhã, ele apontar, apontar as pregações, a vida que estamos a levar a acordar às cinco horas de madrugada, se preparar, vem na igreja. Quer dizer, Banza Congo, é um assunto, é verdade, é por isso, nós vamos sair, papá Carlos. Toda essa gente que vocês vão ver, o dia que o papá vai levantar o U, tá vendo, aqui ficamos praticamente, a partir de sexta-feira praticamente, que todo mundo chegou, sábado festa, domingo festa, a partir de domingo à noite já, começou a vaziar. Ontem é segunda, hoje terça, os outros vão sair. Se os meus pais me dê o caminho amanhã, eu também vou sair, se me dê o caminho. Vão ficar aqui sozinhos. Muitas dessas mamãs vão sair. Muitos desses papás vão sair. Fágui já, eu sinto do papá. Quando o papá sai, não penso que vão ouvir mais aqui tocar de manhã. Tem que já começar a refletir agora. Vou deixar alguns filhos para continuar esse trabalho. que é possível, que daqui uma semana, dez dias, uma tarde, duas semanas, eu vou regressar aqui. Porque esse é o larga, esse trabalho, não vai acabar. Vou ir mais incomodar os filhos lá em Luanda, se podemos tentar uma pequena coisa para vir acabar esse trabalho. vermelho. Imaginem o papá Carlos, com o cu e com o Cissa. O papá, quando eu ando, eu vou pedir, pelo menos duas semanas mais, para acompanhar. Porque quando vamos ficar sozinhos, é onde vamos começar a medir a altura dele. O papá vai sair. Então, mamãe, mamãe, vou ouvir o papá. Então, eu fico para meter em aplicação. Vai dizer, aqui, tem quatro suites aqui. Vamos aqui. Papão Alberto, tem quatro suites nessa casa. Aqui à frente, duas suites. Lá atrás, também, duas. É a casa que eu construí para os responsáveis, membros do colégio. Então, o papá, quando eu ando, você vai pagar suites, moça? Com a família? Não. Aqui. Papá Carlos, um suites. Pelo enquanto, porque vou... Vou te construir uma bonita casa de três quartos. Um... 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 Amém. Amém. Bom trabalho, é?